De coração a coração, quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Um pouquinho mais. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Mateus 5, 41. Se você já ouviu palestras destinadas a motivar a busca do sucesso pessoal e profissional, certamente gravou na mente que uma das atitudes importantes quanto a esse propósito é estar disposto a andar a segunda milha. Isso significa que devemos trabalhar mais, com melhor qualidade, buscando a excelência e fazer mais do que nos é solicitado, mantendo a atitude mental positiva. Muito antes de os estudiosos elaborarem esse princípio no âmbito pessoal e profissional, Jesus Cristo fez em outro contexto, em condições nem um pouco favoráveis aos ouvintes. Pela lei romana então vigente, um soldado tinha o direito de recrutar cidadão civis que carregasse a bagagem dele por cerca de um quilômetro e meio. Sendo o solicitante um opressor, inimigo mais forte, quem fosse obrigado a fazer isso não via essa imposição com a menor simpatia. Assim, o conselho de Jesus para que se fizesse o dobro da exigência era revolucionário, como é seu evangelho. Mencionado uma ocasião em que o mestre abordou temas como a vingança e o relacionamento entre inimigos, o princípio nos lembra das necessidades de superarmos o ressentimento e o desejo de retaliação a quem nos fere. Ao contrário de denunciar fraqueza, essa atitude caracteriza os verdadeiros vencedores sobre os próprios sentimentos. Andar uma milha é a medida da obrigação, isso é escravidão aos valores terrestres. Andar, a segunda, é desprendimento, renúncia, doação, entrega, valores celestiais. Isso é liberdade. Se esse deve ser nosso modo de agir para com opressores de qualquer natureza, muito mais devemos fazê-lo alegremente no cumprimento de deveres e para com pessoas que necessitam de ajuda para dissipar toda sombra que lhes roube a paz. Com isso em mente, jamais devemos nos contentar com o que é apenas mediano, mas ter como alvo a excelência em tudo o que fazemos, agindo de maneira voluntária, apesar de circunstâncias eventualmente desfavoráveis. Nenhuma proposta feita por Jesus a seus filhos os coloca num caminho fácil, mas é um convite a dependermos da sua graça. Um dia veremos que Ele anda infinitas milhas conosco, pois sendo fiéis no pouco, receberemos muito na eternidade. Mateus 25, 21 Que bom termos passado esse momento juntos. Um dia nos aguarda, para quem sabe sermos mais úteis ao nosso próximo, andando a segunda milha e também no serviço ao Senhor. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações e conteúdos exclusivos. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. Tchau, tchau.